Então gente, bora continuar aí com a nossa semana das mais pedidas Jovem Pan do canal Luciano Magno, dessa vez com esse cara que é a primeira vez que eu tô reagindo a ele, J. Cole, será que é Joe Cole? Aquele que jogou lá no Chelsea na época que eu até achava engraçado, é que o Joe Cole e o Ashley Cole, se não me engano foi até a época mais ou menos que o Deco jogou lá depois de sair do Barcelona, tinha esses dois, acho que ele era make-up se não me engano, enfim, foda-se, bora ver de qual é que é dessa música né, primeira vez que eu vou reagir a esse cara, não sei o que ela tem a nos dizer, e She Knows, ela sabe, o que ela sabe, como sabe, descubra hoje no Grombo Repórter, bem agora. Olha, esse pai se ligou. Tchau. 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 E aí Ah Vai ficar Cinquenta minutos Nessa 말씀�ação aqui Não, mas vamos Vamos Vê tudo, né Se não Vocês dão Um surto aí, né As cem pessoas Que得am E aí E aí E aí E aí É, mano, gostei desse rapaz, viu? As musiquinhas da hora, essa daí, ainda colocou ali Spike Spiegel, cansei de ficar vendo ele andando, eu ia pra trás, andando, eu ia pra trás, mas enfim, né? Eu tava ali pra ler as letrinhas, então, que se dane. É, caso você não saiba, é de um desenho chamado Cowboy Bebop, também conhecido como Esquadrão Bebop. Tem uma série na Netflix, mas eu não assisti, então eu não posso dizer, que foi tão boa que já foi até cancelada, né? Na primeira temporada. Então deve ser muito boa mesmo, né? Eu acho que tem a série do, acho que é Messias, que é ótima e eles cancelaram na primeira temporada porque deu bafafá. Uma pena. Eu queria ver como é que ele ia terminar. Então assim, ela sabe, descobriu o que que ela sabe. Ela sabe que ela não tá com o cara porque ele é, mas sim pelo que ela quer que ele seja. E isso é uma coisa muito cruel porque, cara, a partir do momento que você tá ficando com a pessoa, querendo mudá-la ao seu bel prazer, querendo que ela seja alguma coisa que ela não é, pra que que você tá com ela? Vai caçar outra pessoa. Então assim, busca uma boneca, um boneco inflável e viva com esse objeto porque você quer um objeto, você não quer uma pessoa na sua vida. A partir do momento que você tá com alguém, você compra o pacote completo, com os prós e os contras, com as qualidades e os defeitos, com os pontos positivos e os pontos negativos. As pessoas querem muitas das vezes idealizar algo ou alguém numa pessoa que não é aquilo que ela tá esperando. Isso chega a ser cruel, cara, porque assim, qual o sentido de você ficar fazendo isso? Até quando você acha que dá pra você encarar uma situação dessa e achar que isso é o melhor pra sua vida? Aí você fica se mudando pra uma pessoa que não vai te valorizar. Aí você vai lá, muda, é igual um passo de dança na fit dance que eu faço na academia, ó. Ela põe dois gaios na sua cabeça, né, porque um homem sem chifre é um homem indefeso, né, e aí você vai ter defesas até demais. Pode enfrentar todo o exército da Rússia que você consegue, porque você tá com os chifres de um tamanho que parece até aquele cervo que aparece lá, acho que em branca de neve o caçador lá. Ah, é um bicho chifrudão gigante que aparece num desses filmes de fantasia que eu esqueci qual que é. Então, assim, ele até citou ali que eu não entendi muito bem o contexto dele se despedir de algumas personalidades, alguns famosos que morreram, entre eles, a Alia. Acredito que alguns de vocês não saibam quem que é. Eles estevem em dois filmes que eu me recordo. Romeu tem que morrer com o Jet Li, que é um filme até legalzinho, tirando as partes de luta que usaram tanto cabo de suspensão no ar que fica um trem meio exagerado. Por exemplo, tem uma hora que ele tá jogando futebol americano com os caras, os caras batem nele e ficam girando no ar, assim, ó. E aí que ele cai e fala assim, gente do céu. Nenhuma cena de luta que o cara chuta assim e vira e chuta assim. Ele dá uma bicicleta pra um lado e uma pro outro no ar. É até o Russell Wong, que é o vilão do filme. A Alia tá no filme e ela fez também a Rainha dos Condenados, que eu não sei porque diabos ainda não assistiu esse filme. Eu preciso assistir. Ele é na mesma pegada de entrevista com o vampiro e os amantes eternos com a Tilda Swinton e o Tom Hiddleston. Caso você não saiba, é o mestre lá do Doutor Estranho e o Loki. É uma pegada vampiresca um pouquinho diferente do... Ou então dos vampirins que brilham na luz do sol. Então assim, a partir do momento que a pessoa sabe que você não é o que ela tá querendo, ou ela quer te transformar, por que ela fica com você? Ou então, é você também não vender um livro com uma capa X e abrindo a primeira página X e a segunda é Y. É você ser coerente com quem você é. É buscar a coerência da sua existência e não mudar por causa de outra pessoa. Que aí você tenta agradar o mundo inteiro e você não se agrada. Ah, e outra coisa, pensa comigo o seguinte. Se alguém não gosta de você do jeito que você é, você pode ter certeza plena que antes só do que um acompanhado. Ou você vai encontrar alguém que vai gostar de você por quem você é. Puro e simplesmente isso. Não se preocupe com o que vão pensar. As pessoas que se danem é você e sua vida. É isso que as pessoas têm que entender. E principalmente você. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham entendido, tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, gente. Fui. Fui.